Olá gatíssimas, tudo bem com vocês? Menina, como vocês podem ver, eu acabei de acordar com o rosto inchado. Como eu vim fazer uma... passar um gelo no meu rosto, eu falei, eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Gente, quando a gente às vezes acorda pela manhã com o rosto muito inchado, com a pálpebra caída, ou com a pálpebra inchada, ou cheia de olheira, o que você pode fazer pela manhã? Você pode pegar uma sacolinha, um paninho, o que você tiver na sua casa e colocar gelo. O gelo, ele vai ajudar a drenar a circulação do seu rosto e também ajuda a fechar os poros e também ajuda pra tirar a bolsinha d'água aqui e as olheiras e desinchar o seu rosto. Tá? Você pega, coloca no saquinho e faz assim, ó. Coloca no olho, aguarda cinco minutinhos, ou se não, conta. Um, dois, três, quatro, cinco. E tira. É? Dói pra caramba. Me conta aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu não aguento ficar muito tempo. E você vai passando no seu olho e subindo, ó. Sobe. 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 Seu rosto tá inchado, olho tá inchado. Passa o gelo, gente. Passa o gelo. Ó. Depois você vai começar a dar batidinhas no rosto. Pra desinchar ele. Ó. Como eu dormi muito, eu acordei com o rosto muito inchado. Aí você vai fazendo assim, ó. Vai. Fazendo, ó. Eu tenho esse olho muito inchado. Eu acordo com o olho muito inchado, ó. Aí você vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Vai levantar aqui e passa assim, ó. Até pra quem tem a pálpebra caída, ele ajuda a fazer a circulação aí. Entendeu? Aí você faz assim e sobe, ó. Assim. E vai subindo, ó. Aqui. E é bom pra rugas, né? Vai fazendo. Você sabia que o gelo é bom pra quem vai fazer a maquiagem? Ele é como se fosse um primer. Né? Vai ajudar a fixar. Já vai. Vai ajudar a fixar a maquiagem no seu rosto, ó. Você faz assim e puxa. Vai fazendo e vai puxando. Vai fazendo e vai puxando. Ó. Sempre pra cima. Nunca pra baixo. Ó. Você já vai ver que o rosto, ele já começa a tomar forma e começa a desinchar. Ó. Vai fazendo assim. Tem um danão, ó. Você pode ver que o rosto, ele vai ficar vermelhinho. Mas ele ajuda, ó. Ó. Meu olho já tá até desinchando. Ó. E vai fazendo, gente. Como se fosse uma drenagem no rosto. Ó. Tá vendo? Mas vai fazendo. Vai fazendo. E não, amor. Ó. E aí você faz quanto tempo você achar. Eu acho que uns cinco minutos de massagem com gelo vai desinchando o seu rosto aí. E aí você vai fazendo. Tá bom? Vou terminar fazer mais um pouquinho, ó. Já deu uma desinchada já. Tá vendo? Ó. Então, é isso. Dica super simples. Faça o que você tem na sua casa e você faz aí quando você acordar com o rosto, com o rosto. E vai fazendo, ó. E você vai ver que você vai sentir a diferença sim. Tá bom? Meninas, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho. E eu vou terminar aqui, ó. Daqui a pouco minha neném vai querer mamar. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.